Bom dia pessoal, me chamo Ruvia do canal Uber nas Horas Vagas, na rua já, tentando trabalhar, ver o que acontece, eu fiz algumas modificações aqui no meu carro, queria mostrar pra vocês aí o que eu fiz, o que eu mudei pra me sentir mais protegido, quando eu saísse pra trabalhar, coisa que não tá valendo a pena, principalmente porque eu também volto pro posto agora já, hoje já tô liberado pra voltar, só que é feriado, então só retorno na segunda. Já passou os meus dias do atestado, porém não consegui liberação do aplicativo da Uber ainda, tá? O aplicativo da Uber eu sigo bloqueado, agora tem de 5 a 7 dias pra eles me desbloquearem, né? O da 99 Pop eu não pedi o auxílio, né? Porque eu trabalhei sempre muito pouco pela 99 Pop, então achei melhor não pedir esse auxílio aí e deixar pras pessoas que trabalhavam mais pra 99 Pop pedir esse auxílio, né? Essa foi a ideia também, tá? Como vocês podem ver aqui, vou mostrar pra vocês o que eu fiz no meu carro, tá? Olha aqui, ó, eu fechei toda a traseira dele agora, toda a traseira dele, agora o passageiro só anda atrás, né? E eu com os vidros abertos. O que que eu fiz? Além disso, vou mostrar aqui pra vocês, onde é que tá? Aqui, ó, eu colei aqui na porta do lado, na porta do lado da minha aqui na frente, embarque pela porta traseira, tá? Pra ninguém embarcar por aqui. E aqui, se o vidro tá fechado... Ô, saco, barulho chato, deixa eu apagar isso aqui. Deu. Se o vidro tá fechado, ele fica bem no meio, tá? Se o vidro tá aberto, como é pra gente andar agora, ele fica bem embaixo, ali, junto, perto da maçanita pra pessoa, pra pessoa ver e subir só atrás. É uma forma, é uma ideia, mais uma ideia que eu tô largando pra vocês aí. Como é que eu fiz essas letrinhas? Eu sei que o pessoal vai perguntar, né? Eu comprei papel... Como é que fala? Contact, né? Que é um adesivo, né? E desenhei ali as letras direitinho, né? Na verdade, minha esposa desenhou as letras pra mim ali e eu recortei bonitinho e fui lá e colei na porta ontem à noite, que eu tava com ideia de ser hoje de manhã pra ver como é que tava o movimento. Só pra falar pra vocês, eu tô há duas horas na rua, só com a 99 Pop ligado, tô com o InDrive ligado também, né? Fiz só duas corridinhas pela 99 Pop, R$19, só isso até agora. Duas horas de trabalho, ou seja, com menos um aplicativo fica bem complicado trabalhar, né? O pessoal que tá conseguindo fazer alguma quantidade não tão ruim, tá com todos os aplicativos ligados aí. Um amigo meu parece que fez R$60,00 em duas horas agora, né? Então, pra não ficar parado, é uma opção, né? E é um jeito de se sentir um pouco mais seguro. Aqui na frente tá bem limpinho, só eu tenho contatos aqui na frente, só eu tenho as coisas. Mesmo assim, eu ando com a minha máscara, porque se eu precisar descer do carro pra pegar alguma coisa pra comer, alguma coisa desse tipo assim, Eu boto a minha máscara e sigo, mas não vai acontecer. Vai subir só pessoas, só atrás, né? E é isso aí que vai acontecer. Eu já tô pensando em ir pra casa agora de volta, né? Vamos ver como é que vai acontecer aí. Porque não tá valendo a pena mesmo. Isso aí só em horários de troca de plantão, é isso aí. Seis e poucos, seis e meia de casa mais ou menos. Ó, minha esposa perguntando se tá dando movimento. Isso aí seis e meia de casa, tá? Fazer as trocas de plantões dos hospitais. A troca é às sete e às oito da manhã, os hospitais daqui da cidade. Eita, para agora. E é isso aí. Não tá tendo movimento nenhum. Tô acompanhando um pouco tudo que tá acontecendo aí no mundo da política também. Muita gente brigando, muita gente estressada, né? Tudo acontecendo. Quem votou em Bolsonaro, dizendo que ele tá certo, tal, tal. Tapando os olhos pra algumas besteiras que ele tem dito. E ele tem dito besteiras mesmo, né? O que não quer dizer que ele não tá com boa vontade. Quem não votou nele, revoltado e aproveitando pra malhar quem votou, né? Como se fosse diferente se algum outro presidente tivesse ganhado, né? Principalmente daquele partido que roubou a gente por anos e anos e anos. Então o pessoal tá se aproveitando disso tudo, né? Sendo que tá uma crise mundial pra botar a culpa no presidente. Tá uma crise mundial, gente. O mundo todo tá em crise. Não é só o Brasil. O Brasil nem começou o problema todo ainda. Daqui a pouco que sim que vai ficar muito pior. Daqui a pouco vai ficar bem pior. Então ninguém tá de boa. Nenhum país vai ficar de boa. Então vamos parar com as provocações, entendeu? Que não adianta de nada. É rezar e torcer pra gente passar com isso da melhor forma possível. Ganhar tempo. Ganhar tempo pra quem sabe achar alguma medicação que faça um efeito melhor, né? Tomara que seja essa hidroxicloroquina e tomara que resolva. Mas ainda faltam estudos pra ter certeza que não vai fazer pior do que melhor pras pessoas. Então a gente tem que parar com essas provocações e essas briguinhas políticas. Isso que dá raiva no país, sabe? Teve um rapaz que postou no meu vídeo. Ah, que a gente não viu que a gente não precisa de artista agora. A gente precisa dos serviços essenciais. Se tivesse um transporte público bom, o pessoal da saúde tem que ser melhor valorizado e tal, tal. Gente, todas as profissões têm que ser valorizadas. O mundo gira em torno de todo mundo, entendeu? Todo tipo de serviço é importante. Nesse momento, o pessoal da saúde está mais em ascensão, é mais necessário. Também, eu acho que o pessoal da saúde tem que ser melhor valorizado. Sou da área da saúde também, como os bombeiros, os policiais. Todo mundo tem que ser melhor valorizado, né? Principalmente os serviços essenciais. Mas os outros serviços também são todos muito importantes. Em relação aos artistas, o pessoal está dizendo que a gente não precisa de artista. Claro que a gente precisa de artista. Agora, nesse momento, eles estão fazendo as lives, estão ganhando dinheiro, pagando os funcionários deles. Fazendo com que a economia gire de alguma forma também, entendeu? E ajudando outras várias pessoas, né? Doando, fazendo doações e um monte de coisa. Então, não é o momento da gente ficar procurando o problema. O momento é da gente tentar passar isso da melhor maneira possível. Passar esse período, esse período muito complicado que a gente está vivendo. Na forma mais tranquila possível. Sem briga, sem picuinha, sem irritação, entendeu? Todo mundo sabe que a gente não precisa. É desses estresse agora, né? Eu tenho um pavor de fanatismo, assim, sabe? Tanto o fanatismo político, quanto pelo futebol, como tudo isso, né? Como a gente vê aí. Que importância tem o futebol agora? Entendeu? Que importância tem o futebol agora? Os caras ganham milhões, a gente briga. A gente não, né? Mas as pessoas brigam e se matam por causa de futebol, né? Os caras ganhando milhões. E alguns, muitos que podiam estar ajudando agora, não estão ajudando. Entendeu? Não estão ajudando. Tem outros que estão ajudando muito. O Tinga aí, parece que comprou um ônibus há um tempinho lá em Porto Alegre. Está ajudando, dando comida para o pessoal morador de rua. Olha só. Isso é um bom exemplo. Um cara que ganhou muito dinheiro. Sabe que ganhou muito dinheiro. E está ajudando as pessoas conforme ele pode. O Cristiano Ronaldo lá, ajudou o país dele lá. O Guardiola, eu acho que foi lá também. Então, algumas pessoas, sim, fazem jus ao que ganharam. Ajudam as pessoas. Outras pessoas não estão nem aí. Futebol não é uma coisa assim. Eu acho um absurdo os caras ganharem milhões. Tendo sendo que tem gente que fala mal de empresas que ganham milhões. Mas as empresas, elas gastam... Tipo, ganhar um milhão, gastam 800 mil para manter a empresa. Mais folha de pagamento, mais um monte de coisa. Não adianta. Não adianta. Agora está todo mundo ferrado. Politicagem não adianta de nada. Para que esse tanto de deputado a vida toda? Com um monte de regalia. A gente sabe que tem alguns deputados aí que estão provando que não precisam de tanta regalia assim. E os outros seguem com muita regalia. Né, STF? O que a STF faz? Senta em cima dos processos para os caras não serem presos? Ou julga só aquilo que eles acham vantagem? Alguém com muita grana que consegue chegar até o STF para eles pegarem e tirar da cadeia? A STF não serve para nada. Para nada, para nada, para nada. Só atrapalha o país. Tem um monte de coisa que só atrapalha o país aí. Principalmente envolvendo política. Né? E o que que acontece? A gente está todo mundo brigando por uma coisa que não vai adiantar nada. É torcer para passar isso mesmo. Né? E depois disso tudo, a gente melhorar mais ainda os nossos votos. Seguir tentando colocar alguém que preste em todas as cadeiras, né? Tanto vereador, prefeito, deputado, tudo isso. E torcer para que mude algumas coisas e que não seja mais necessário tanto gasto assim, tanto gasto. Outra merda que está acontecendo. Por que que os juízes estão aproveitando para soltar um monte de gente da cadeia? Por que 25 mil presos soltos nos últimos dias? 25 mil presos soltos nos últimos dias. O que que esses caras estão fazendo na rua? Óbvio que estão assaltando, porque não tem emprego para isso também. Né? Estão assaltando todo mundo. Quem é motorista de aplicativo sabe que aumentou muito o número de assaltos nos últimos dias. Até morte de motorista de aplicativo. Por quê? Porque os caras estão assaltando. Não tem mais um monte de comércio aberto para eles assaltarem. Sobra quem? Motorista de Uber. Acha alguém para pedir um carro para eles, os caras vão lá e assaltaram. Isso que a gente tem que pensar. Não ficar brigando. Não ficar um provocando o outro por causa que tu votou nesse, eu votei naquele, tu vota naquele. Que bosta ia estar? Ia estar a mesma bosta se não pior, se fosse outro que não o Bolsonaro. Entendeu? O que que ia mudar se o mundo todo estava merda? E eu digo para vocês aqui, ó. Eu não sou a favor de Bolsonaro. Eu não sou a favor de outro partido. Era a favor de que mudasse alguma coisa. Mudou. Se está bom ou não, entendeu? Cada um vai ter que pensar e avaliar por si só. Eu não estou aqui para defender ninguém. A gente tem que ter noção das coisas. Noção do que é certo e errado. O Bolsonaro está tentando fazer alguma coisa decente na cabeça dele. Tá. Eu concordo com algumas coisas, sim. Com outras grandes coisas, não concordo. Com outras montes de merda que ele falou. E tem que ter noção para isso, entendeu? E tem que ter noção para isso. Ele é o Ascensão agora. Se fosse outro, eu ia estar pensando da mesma forma. Não adianta ficar brigando pelo que aconteceu. A maioria votou nele e ele está aí e vai tentar fazer alguma coisa de bom. Ou não. Ou não. Cabe a cada um de nós avaliar. A gente não pode ficar brigando por causa disso. Não vai adiantar nada. Vai só causar estresse, briga desnecessária, discussão. Uma coisa que não está adiantando nada. O mundo está com problema. O mundo não está conseguindo respirador. O mundo não está conseguindo material de EPIs para a saúde. O mundo é uma merda. É uma merda. Mas o mundo está assim. Ontem eu estava vendo em uma reportagem que a China pegou e não mandou algumas coisas para cá. Que eu já tinha acordado de mandar para o Brasil. Parece que os Estados Unidos foram lá e comprou. Mandou barco para lá. Mandou barco, não. Mandou navio, cargueiro para lá buscar esses equipamentos. Comprou a preço maior. Ou seja. Olha o bolo que está no mundo. E a China tem grande culpa nisso. Pelo menos eu acho. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Falei demais. Esse vídeo deve estar enorme já. Dez minutos já. Tá? Fiquem à vontade para me xingar. Para falar besteira. Para falar coisa boa. Para concordar. Para discordar. E falar o que mais a gente não precisa no mundo. Né? E eu acho que a gente não precisa mais realmente desses fanatismos. Seja ele qual for. A gente tem que ter noção. Para raciocinar tudo o que está acontecendo. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. E quem não se inscreveu no canal, se inscreve. Ative a bosta do sino. E eu vou para casa.